5 da manhã de amanhecer Na pista ainda tem um cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando e eu tô pra lá de pé Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai atender Eu dou na vaquejada, mas com a mente dela Alô, meu cumpade Alfredo, cortino Chorei na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada, eu chorei Quando tocou uma seresta, eu chorei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Alô, siga forró, play videos e music show Obrigado pela força Obrigado minha galera do Tik Tok 5 da manhã de amanhecer Na pista ainda tem um cavalo correndo O litro de droga, o litro de droga já foi o terceiro Já tá tudo rodando e eu tô pra lá de pé Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai atender Eu tô na vaquejada, eu tô na vaquejada Mas com a mentinela, tô vaqueiro pra sofrer Chorei na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei, saudade da minha morena, eu chorei E o telefone é 859-9424-7016 Obrigado pela força Meu jurado ao vivo Alô Simone Mendes Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que se sente igual no semente Na minha cara Pra ter uma hora de cama soar Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Se gostar da conquista Ah, e agora como eu fico nesta casa Com sorriso eu choro no rosto Se vem aqui me acostume errado E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não vou Pra receber o gostoso Alô meu compadre Alô meu compadre Cháris Melo Obrigado pela força Querido Zézio Ponteguado Sou seu fã O que se sente igual no semente Na minha cara Pra ter uma hora de cama soar Eu percebo a cada visita Se não gostar Se não gostar de mim Se gostar da conquista Ah, e agora como eu fico nesta casa Com sorriso eu choro no rosto Se vem aqui me acostume errado E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não vou Pra receber o gostoso Ah, e agora como eu fico nesta casa Com sorriso eu choro no rosto Se vem aqui me acostume errado E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Trabalar não vou Pra receber o gostoso Estou sentindo falta de ouvir tua voz Estou sentindo saudades De falar de nós E ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca e eu peço que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que você tá fazendo agora? Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra pra me dando paz Manda um zap Mensagem no face E qualquer grande social Lá fora tá fazendo brilho E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir E esperando você voltar Cansei de ficar em casa Cansei de ficar em casa E parei num bar Garçom, desce mais um aí E esse montão eu vou me acabar Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face E qualquer rede sociais Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Igual que é quem dissociar É a seresta do Biaxtora Ao vivo O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que você tá fazendo agora E mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face E qualquer rede sociais Lá fora tá fazendo brilho E você nem aí Lá fora tá fazendo brilho E você nem aí Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei num bar Garçom, desce mais um aí E esse montão eu vou me acabar Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face E qualquer rede social Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face E qualquer rede social Eita paixão Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o pia estourado começa a cantar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eita menino No primeiro gole que você cantar 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 Quando o pia estourado começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eita seresta bom pra tomar uma cana Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eita seresta bom pra tomar uma cana Bota no repete aí Bial estourado em ritmo de seresta Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de dever Do que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como muita história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ter mentido De se ser um bosta E que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Já que cê não quer sair Já que cê não quer sair Como ruim da história De se ter mentido De se ter mentido De se ser um bosta De se ter mentido Já que cê não quer sair De se ter mentido Sente aí Que a culpa é nossa Para nós De se ter mentido O que eu quero são Seus lindos olhos Morena Tão cheios de amor O sol brilha no infinito E aquece O mundo ablido De se ter mentido O mundo Que vai girando Que vai girando No céu azul Que importa saber Quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero É o seu amor Que me dá a vida Que me dá calor Tu me condenas Por ser vagabundo Mas meu destino É viver ao léu Se vagabundo É o próprio mundo Que vai girando No céu azul Quem importa saber Quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero É o seu amor Que me dá a vida Que me dá calor Essa aqui é a hora Que o filho chora E a mãe não vê Alô galera da Bahia Alô galera de Zegipe Alô meu Piauí Agora é pra lascar Bielos Dourado cantando César Potiguar Ao vivo Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa vira relaxo Tem porão apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Se o beijo não tem o mesmo sabor Com seus carinhos Com seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas Não vê novelas e nem liga-os Diz que não tem nada bom E satisfaça o ego seu Você se esqueceu Você se esqueceu Que dentro desta casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Decida Você que vai tomar a decisão Decida mulher Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito eu não tô aguentando Decida Ou pare de uma vez Com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quando Ainda te amo Obrigado meu maestro Alô meu cumpadre chão de avião É meu fã Chão de avião é meu fã Ele é a mãe dele, Dona Dorinha Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar Eu vou te abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa virar relaxo Até embora ela apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Se eu vejo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me fazem dormir Me xinga Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Na hora do jantar me diz que já comeu Dá um renovelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Me satisfaça o ego seu Você se esqueceu Você se esqueceu E dentro desta casa eu existo E em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas os incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida mulher Decida Se vai embora agora fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito eu não tô aguentando Decida Já teve gente que se acabou em cachaça agora É Você precisa usar colírio Pra perceber o quanto Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde veio Nem pra onde vou De onde veio Não importa Pois já passou O que importa É saber Para onde vou Minha amiga senhorita O que tenho é quase nada Faz seu som como um abrigo Traz o que é seu e vem morar comigo Não a balhoça Ou o canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo E aqui é pequeno mas dá pra nós dois E se for preciso E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão Quebra as doites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar Vem morar comigo Pega senhorita Vem morar comigo Pega senhorita Vem morar comigo Pega senhorita Vem morar comigo É o melhor da seresta Ao vivo Obrigado pela força Meu cigarro é o perfume do mato Meu problema É o segredo guardado no peito Que se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo eu te fumo Meu erro maior é você Eu assumo Por mais que eu não queira Eu só quero você Meu vício é você Meu vício é você Meu dadinho Meu jogo de cartas marcadas Essa droga de sonho Não vai dar em nada Pirolando na vida Parei em você E essa aqui é uma homenagem Ao nosso querido Zezer Potiguar Ao vivo Nossa gravadora Gema Gravando tudo Alô meu cumpade Alfredo Eu não vou lhe dizer Que eu não tenho defeitos Mas com ele eu me arrumo Eu me acerto e me ajeito Meu problema é o segredo Guardado no peito Que se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo eu te fumo Meu erro maior é você Eu assumo Por mais que eu não queira Eu só quero você Meu vício é você Meu dadinho Meu jogo de cartas marcadas Essa droga de sonho Não vai dar em nada Virolando na vida Parei em você Ao vivo Ao vivo E hoje quem me ver assim Mal drapeiro embriagado Nem sequer pode supor Nem sequer pode supor Que fui gente no passado Vivo agora pelas ruas Durmo em banco Durmo em banco de jardim Só encontro lenitivo Num balcão de um multiquim Eu vivo assim cantando Vendo embora tenha fome Eu procuro na bebida Esquecer meu próprio nome Não me canso de dizer Sou fulano ou ciclano Hoje eu fui classificado Como um farrabo humano Música Você tá curtindo os melhores sucessos Na voz de Biel Estourado Música É o melhor da seresta Música E hoje quem Me ver assim Mal drapeiro embriagado Música Nem sequer pode supor Que fui gente no passado Vivo agora pelas ruas Durmo em banco de jardim Só encontro lenitivo Num balcão de um multiquim Eu vivo assim cantando Vendo embora tenha fome Eu procuro na bebida Esquecer meu próprio nome Não me canso de dizer Sou fulano ou ciclano Hoje eu fui classificado Como um farrabo humano Música 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 Essa aqui vai para todos os apaixonados de plantão Fiel estourado em ritmo de seresta Cantando Zezé Potiguai e seus sucessos ao vivo Esse amor que trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei no meu jardim Em pleno deserto Toda vez que eu tento te falar Não contém minha emoção Eu queria dizer que te amo Uma canção Já não posso mais controlar Esse sentimento Cada dia aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que eu tento te falar Não contém minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Essa aqui vai para se apaixonar Ô música Alô Zezé Potiguai, sou seu fã Não contém minha emoção Não contém minha emoção Não contém minha emoção Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal